E agora uma boa notícia, Goiás é um dos maiores produtores nacionais de girassol. A safra cresceu este ano quase 30%. Os principais produtores estão nos municípios de Piracanjuba, Vianópolis e Caldas Novas. Mais informações com a repórter Riva Kram. Goiás lidera o ranking nacional de produção de girassol. A estimativa da safra atual é de 42 mil toneladas, 27,7% a mais do que a safra anterior. O superintendente de produção rural sustentável da Secretaria da Agricultura de Goiás, Donovan Maia, fala agora com a gente sobre esse boom do girassol em Goiás. Donovan, explica pra gente quais são os fatores que justificam esse aumento da produção. Olha só, o girassol está ganhando cada dia mais espaço na nossa chamada safria. Hoje é uma segunda safra. A gente aprendeu a plantar milho na segunda safra, logo após a chuva das rochas. E agora a gente vê que o girassol é uma grande opção para o produtor rural. Porque tem uma janela de plantio melhor. Você consegue fazer a plantação de cultura com ele, né? Só que também você pode plantar até mais tarde, diminuindo o risco do produtor rural e tendo uma produção satisfatória. Donovan, e Goiás já responde por 70% da produção nacional, né? Explica pra gente quais são os principais produtos, né? Existe exportação do girassol? Olha, exportação ainda é baixa. Apesar de a gente ter o grande... Você está na vanguarda de produção aí no Brasil, 70% da produção redossa. Somos o maior produtor do Brasil. Mas essa demanda é muito aquecida pelo mercado interno. A produção de óleos na agroindústria, ela consome bastante desse produto. E também no racionamento. Na ração animal, ela é bastante utilizada. Então o produtor rural goiano, ele está percebendo que tem uma cesta de produtos diversificada. Mas um produto que coloca Goiás no destaque do agronegócio nacional. Eu volto com você no estúdio.